Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como é fácil fazer esse organizador escolar E o legal é que você pode fazer ele com material reciclável, aquele material que você tem aí na sua casa Esse eu fiz do emoji, mas você não precisa se prender a esse tema, você pode criar no tema da sua preferência Use a sua imaginação, aquele seu jeitinho e faça um lindo organizador escolar O legal é que quando ele está fechado, ele parece uma pasta, então fica bem fácil pra levar pra escola sem perder nenhum material Então não vamos perder mais tempo e vamos ver todas as medidas que eu utilizei pra fazer esse organizador Comece cortando no papel paraná ou no papelão uma medida de 27,5 x 13,5 cm Duas medidas de 27,5 x 22 cm Duas medidas de 27,5 x 3 cm Duas medidas de 22 x 11 cm E duas medidas de 22 x 3 cm Deixe uma distância de 1 mm entre cada peça E una todas elas utilizando ou uma fita crepe ou uma fita craft Aqui eu começo a unir as partes maiores E depois de unir essas partes, eu vou unir as menores que são essas partes aqui E também vou utilizar a fita craft pra fazer essa união Depois de unir todas as partes, ficou assim, olha, o organizador Com essas duas partes menores aqui nessa direção E agora é só forrar Eu vou começar por esse lado aqui E começo a passar cola branca extra forte aqui em toda essa parte Depois que toda cola já estiver aplicada, eu vou forrar com o tecido E eu escolhi esse tecido aqui do emoji E como não tem segredo nenhum Aqui, olha, já tá tudo forrado Certinho, deixa eu virar pro outro lado pra vocês verem E aqui desse outro lado eu vou forrar com esse tecido amarelo Que ficou assim, olha, tá? Não tem segredo nenhum porque eu sempre encapo todo o material aqui E vocês já sabem como eu aplico tecido ou papel para encapar O fechamento dessa pasta organizadora vai ficar assim, olha, desse jeito aqui Ó, notem como ficou certinha, gente Olha, não tem defeito nenhum, tá? Então todas as medidas que eu passei pra vocês estão certinhas Aqui, olha, eu vou começar a aplicar um elástico aqui nessa parte E eu vou utilizar esse elástico roliço Mas você pode utilizar o elástico da preferência de vocês, ok? Aqui eu coloquei um pouquinho de cola instantânea E aqui eu estico, olha, o elástico E faço a mesma coisa do outro jeito E aqui é só aplicar as canetinhas ou lápis, enfim Use a criatividade Aqui nessa parte aqui eu vou colocar esse post-it, olha Eu coloquei alguns aqui E nessa parte aqui eu vou fazer tipo um bolso E esse bolso eu cortei no papel mais grosso com a gramatura de 240 Lembrando que esse organizador é para caderno de uma matéria Se você quiser um organizador para caderno com mais matérias Faça ele um pouco maior Para fechar o organizador eu vou utilizar um velcro E aqui, olha, eu tenho um pedacinho de velcro Vou passar cola quente aqui Vou colar ele aqui nessa aba Vou passar um pouco mais de cola quente aqui por cima E agora eu vou fazer o fechamento final Eu aperto aqui, olha, pressiono até secar Aqui já está sequinho Notem que todo aberto já ficou assim, olha Notem que eu não prendi o caderno no organizador Porque toda vez que eu precisar trocar o caderno Fazer alguma coisa Já fica fácil para poder mexer E aqui, olha, é só fechar essas abas aqui E pronto, o organizador já está fechadinho, seguro para você levar para a escola Não se esqueça de clicar na descrição do vídeo Para vocês saberem todo o material que foi utilizado nessa aula Nosso vídeo de hoje então foi esse Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram do vídeo Não se esqueça de deixar seu like no vídeo para mim Compartilhar esse vídeo nas redes sociais E se inscrever aqui no canal se você não for inscrito Ah, e deixe seu comentário que eu amo ler o comentário de vocês Assim eu fico sabendo o que vocês querem no próximo vídeo Então é isso gente, um beijo para vocês Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau, tchau